Olá sejam bem-vindos ao canal Robolizando. Antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre. Por que os europeus comiam múmias egípcias? No início, acreditava-se que restos humanos esmagados e tingidos poderiam curar qualquer coisa, desde a peste negra até dores de cabeça, e, mais tarde, os cadáveres enfaixados dos antigos egípcios, tornaram-se objetos de fascínio graças à terrível ideia vitoriana de entretenimento após o jantar, desde a era medieval ao século XIX. Durante séculos, a crença de que as múmias poderiam curar doenças, levou as pessoas a ingerir algo, que tinha um gosto terrível. A múmia era o produto feito a partir de cadáveres mumificados, um remédio que era consumido por ricos e pobres há séculos, disponível em boticários, e feito de restos mumificados trazidos para a Europa de tumbas egípcias. No século XII, os boticários usavam múmias moídas para propriedades medicinais sobrenaturais. As múmias foram medicamentos prescritos para os próximos 500 anos. Em um mundo sem antibióticos, os médicos prescreveram crânios, ossos e carne moídos para tratar de tudo, desde dores de cabeça até reduzir o inchaço, ou curar a peste. Nem todos foram persuadidos. O médico real Guy de LaFontaine suspeitou de múmias como um remédio útil e, em 1564, viu múmias falsas feitas de camponeses mortos em Alexandria. Ele percebeu que as pessoas podem ser enganadas. Eles nem sempre comiam múmias antigas de verdade. Mas essas falsificações ilustram um ponto importante. Havia uma demanda constante por carne morta para fins medicinais, e a oferta de múmias reais egípcias não conseguia atender a essa demanda. No século XVIII, farmacêuticos e herboristas ainda distribuíam medicamentos para múmias. Nem todos os médicos concordavam que múmias secas eram o melhor remédio. Alguns médicos acreditavam que a carne fresca e o sangue têm uma vitalidade que os mortos não tinham há muito tempo. Até os nobres mais nobres acreditavam mais nos frascos. O rei Carlos II da Inglaterra tomava remédios feitos de crânios humanos após uma convulsão, e, até 1909, os médicos usavam rotineiramente crânios humanos para tratar distúrbios neurológicos. Para a realeza e as elites sociais, comer múmias parecia um remédio adequado à realeza, já que os médicos afirmam que as múmias foram feitas pelos faraós. A realeza devora a realeza. No século XIX, as múmias não eram mais comidas para tratar doenças, mas os vitorianos estavam organizando festas de desempacotamento, onde os cadáveres egípcios eram desvendados para entretenimento em festas particulares. A primeira expedição de Napoleão ao Egito em 1798 despertou a curiosidade dos europeus e permitiu que os viajantes do século XIX ao Egito processem de volta à Europa múmias inteiras, compradas nas ruas do Egito. Os vitorianos realizavam festas privadas dedicadas a desvendar os restos de múmias egípcias antigas. Os primeiros eventos que se desenrolaram têm pelo menos respeito médico. Em 1834, o cirurgião Thomas Pettigrew abriu uma múmia no Royal College of Surgeons. Em sua época, autópsias e cirurgias eram realizadas em público, e essa descompactação era apenas mais um exercício médico público. A essa altura, a mumificação não era mais medicinal, mas excitante. Um anfitrião de jantar, que pode entreter o público enquanto desfaz as malas, é rico o suficiente para ter uma múmia de verdade. A emoção de ver a carne seca e do osso, quando as bandagens se soltam significa, que as pessoas se aglomeram nela, seja em casas particulares, ou nos teatros de uma sociedade acadêmica. A bebida forte indicava que o público seria barulhento e agradecido. No início do século XX, a festa de desempacotamento da múmia terminou, o clima assustador parecia fora de lugar, e a inevitável destruição de restos arqueológicos parecia lamentável. Assim, a descoberta da tumba de Tutankhamon desencadeou uma mania que incorporou desenhos arte e déco em tudo, desde os padrões das portas do edifício Crisler até as formas dos relógios projetados por Cartier. Em 1923, a morte súbita de Lorde Carnarvon, patrono da expedição de Tutankhamon, foi devido a causas naturais, mas logo foi atribuída uma nova superstição, a maldição da múmia. Hoje, o valor do mercado negro de antigüidades contrabandeadas, incluindo múmias, é estimado em 3 bilhões de dólares. Nenhum arqueólogo sério abriria o pacote de uma múmia, e nenhum médico recomendaria comer uma múmia. Mas o apelo da múmia continua forte. Eles ainda são vendidos, ainda são explorados, ainda são uma mercadoria. Se gostou do vídeo deixe seu comentário. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo.